O hit deste Musical Box vem da lendária banda punk The Offspring E ela faz um cover de Sin City originalmente da icônica banda australiana de hard rock Que mencionamos em C.D.C O original foi retirado do álbum Power Rage do C.D.C de 1978 Enquanto a versão cover do The Offspring aparece como um lado B do single de 2001, Million Miles Away Conforme eu disse, The Offspring é uma banda de punk rock nos Estados Unidos Formada em 1984 na cidade de Huntington Beach, na Califórnia Amplamente conhecida no mundo todo por ser uma das bandas pioneiras do movimento pop punk Quer dizer, são dinossauros do rock homenageando outros dinossauros do rock E o single Sin City ainda foi da época de Bonnie Scott O exímio vocalista dinossáurico anterior à era de 1980 da banda ACDC E a referência do Offspring foi neste setentismo vocal do nosso bom e querido Bonnie Scott Posterior a esta fase, entra o não menos importante Brian Johnson Claro, porque em 1980 o bom Scott morreu Então Johnson se tornou o terceiro vocalista da australiana ACDC Feita esta menção, vamos ao cover que olha, ficou muito bom Vamos ouvi-lo Vamos ao passo a 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 passo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta com outro Musical Box. Até lá.